Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês os meus batons mate favoritos que eu tenho na minha coleção. Eu ia fazer um top 5, mas acabou que eu escolhi 12 batons. Prometo ser rapidinho nesse vídeo. Na verdade eu quero mostrar mais as cores, falar da marca, o que eu acho do batom mate, como que ele é, etc e tal. Tem marcas nacionais, tem marcas internacionais e eu espero que vocês gostem e possa ajudar vocês aí a escolher o seu batom mate que você tanto está procurando. Então vamos começar. Gente, vamos começar então por um que é baratinho, só que ele é internacional, tá? Ele é importado. É um da Wet n Wild da linha Megalast e ele se chama Don't Blink Pink. Ele é um batom rosa muito aceso, então ele chama bastante atenção. Se você não gosta de batons muito fortes, esse aqui talvez não seja pra você, mas ele é muito lindo. Gente, ele é um dos meus rosas favoritos e ele fica muito, 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 muito seco nos lábios, tá? Ao mesmo tempo que ele é fácil de passar, ele fica muito seco nos lábios, não sei explicar. E ele gruda de uma forma tão boa nos lábios que mesmo que ele saia, o batom saia, ele deixa os lábios pintados. Então se você está numa festa, comendo alguma coisa assim, se você limpar a boca com o guardanapo, vai sobrar o seu lábio pintado, manchado, por baixo. Então você não vai ficar com a boca toda branca ou então toda manchada com o batom na borda ou no meio sem. Ele não acontece isso. Gosto muito, muito dele. Ele é muito baratinho lá fora. Depois, claro, eu tenho que falar dos batons da MAC e eu trouxe dois pra vocês. Um é o Plisme, que é da linha mate mesmo, mate, mate, que ele é um rosa chá, um rosa queimado, super lindo, gente. Eu amo esse batom pro dia a dia, ele fica perfeito. E ele é mate, mas ele não é muito seco. A linha mate normal da MAC é um mate... Ai, tem o cabelo aqui. É um mate que não é muito, muito seco, então ele dura nos lábios, mas ele não deixa a boca ressecada. Já o outro que eu vou mostrar, que, claro, é o Flair Alfebulus, óbvio, ele é da linha Retromate, que aí sim é muito seco. Então ele meio que é difícil de passar, entre aspas, e se você tiver com a boca machucada ou com algumas pelinhas soltas, vai aparecer, tá? É bom estar com a boca bem hidratadinha e sem nenhuma pelinha solta pra ele ficar bem bonito. Mas ele é maravilhoso, a duração dele, não preciso nem falar, né? É ótima e ele deixa os lábios pintados por muito tempo. A mesma coisa da Wet n Wild, quando o batom sai, sobra o lábio manchadinho por baixo. Muito, muito bom. Aí, gente, eu tenho dois que, na verdade, a marca vende no Brasil, mas não é brasileiro, então não é nacional, que são os batons da Maybelline. Esses daqui são da linha Xtreme, Hidra Xtreme Mate. Eu comprei os meus no Walmart, tá? Então é bem facinho de contar, acho que eu paguei em torno de 20 reais. E os que eu tenho... Eu tenho três, mas eu trouxe só dois pra mostrar pra vocês. O Play Peach, que é esse que eu tô usando agora, que ele é um laranjinha bem aceso, ele é muito bonito, eu gosto muito dele. Eu não gosto muito de batom laranja, esse é o único que eu gosto de usar, porque ele tem um fundo meio coral, então ele não é um laranja muito puro, que em mim não fica muito legal. E ele não amarela os meus dentes, que é o que eu mais gosto. E o outro é na cor Impress Me, que é um rosa maravilhoso. Eu amo esse batom rosa, que ele é um rosa também, bem aceso, bem alegre, eu não tenho nenhuma cor parecida com essa. Eu amo esse batom, ele é muito, muito lindo. E, como eu falei pra vocês, eu achei os meus no Walmart, então tem várias cores, e essas duas são as minhas favoritas. Agora vamos começar com o batom nacional, gente. Eu vou mostrar três da Quindice Berenice, porque vocês sabem que eu amo os batons da Quindice Berenice. E eu tenho dois mates e o mate veludo preferido pra mostrar pra vocês. O primeiro é o rosa orquídea, que é um dos meus batons favoritos da Quindice Berenice. Eu tava com ele aqui no vídeo de favoritos aleatórios, e todo mundo quis saber qual era o batom. Então é esse daqui, eu até falei no vídeo, eu acho, que ele é um rosa, com bastante roxo na composição, mas é uma mistura perfeita, sabe? E o outro mate é o vermelhito, que dizem que ele é o dupe pro Rubiu. Não sei, gente, mas ele é muito, muito, muito lindo. Ele é um vermelho mais fechado, mas ao mesmo tempo ele é vibrante, eu não sei. Ele é uma coisa maravilhosa, e ele é bem mate, ele dura também bastante nos lábios, pinta os lábios, deixa manchadinho. Ele é maravilhoso, mas ele não é um mate que resseca, tá, gente? É isso que eu gosto dele também. E eu trouxe mais um, que é o mate veludo, que é a cor violetando. Gente, tá até meio acabadinho o meu batom, de tanto que eu usei ele quando eu comprei, eu até preciso voltar a usar mais. Ele é maravilhoso. Ele é mais cremosinho, ele não é tão mate seco assim, arregaça a boca. Mas ele é mate, então se você passar ele, ele vai durar bastante nos seus lábios. E a cor é linda. É uma cor diferente, eu não tenho nada parecido na minha coleção, ele é único, por isso que eu gosto tanto, tanto, tanto dele. Tenho mais um vermelho pra mostrar, que é o do Boticário, o mate da linha Intense, na cor 330. Ele é um vermelho bem... Ele é vibrante, mas ele é na medida, sabe? Ele é aquele vermelho real, assim, um vermelho puro, eu diria. Ele não é cereja, ele não é alaranjado, ele não é rosado, ele é vermelho. Ele é lindo, gente. Ele é bem mate também, ele dura bastante nos lábios. Eu já saí com ele, fiquei a noite inteira com ele na boca, ele não sai. Claro que aqui no meio, onde é mais molhadinho, às vezes até sai, mas se você for fazendo assim, ó, com os lábios, maravilha. Ele vai ficar no lugar. Então ele é ótimo e ele é super baratinho. A linha Intense do Boticário é super barata. O penúltimo é um batom também nacional, que é o Lip Deluxe Longa Duração na cor Nude Intenso da Eudora. Na verdade, toda a linha é maravilhosa, mas esse nude aqui é o que eu tenho mais gostado de usar. Então ele tem sido o meu favorito, porque a consistência dele é maravilhosa. Ele é mate também na medida, não deixa a boca ressecada, mas ao mesmo tempo dura bastante. E a cor dele é linda. Ele não é um nude muito morto, mas ele também não é um cor de boca. Ele é um nude, pra mim, perfeito, que ele tem um tom pouco rosadinho, sem ser aquela cor de cimento, sabe? Eu amo esse batom, já usei muito, já apareceu aqui em Tutorial, já apareceu aqui em Maquifala, já apareceu aqui em Seu Rumi Comigo, várias vezes. De tanto que eu gosto dele, desde que ele chegou, eu tenho usado muito. E o último, eu não poderia deixar de falar desse batom, que tem sido um dos meus favoritos também dos últimos tempos, que é o Sirene, da linha da Pausa para Feminices, para Tracta. A Bru arrasou na escolha desse batom, ele também é, gente, muito mate. Ele é extremamente seco. Ele, pra mim, é igual, o acabamento é igual aos Retromate da MAC. Então, ele é muito parecido com o acabamento do Flower of Fabulous. Ele é maravilhoso, ele dura muito nos meus lábios, mas ao mesmo tempo que ele é muito, muito seco, ele não deixa minha boca ressecada e ele não craquela. Ele fica perfeito e intacto nos lábios o tempo que eu usar. Eu amo, gente, esse batom. Ele é maravilhoso. E eu sempre me pego usando ele fora. Ah, gente, o cheiro dos batons da Tracta são ótimos, 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 ótimos. Então, o Sirene não podia ficar fora dessa lista. Então, gente, esses são os meus batons favoritos mate do momento. Eu quero fazer um vídeo pra vocês dos meus batons mate líquidos do momento. Só que eu tenho alguns batons em mente pra comprar desses líquidos. Então, eu quero comprar primeiro pra eu testar e ver se eu realmente vou gostar pra talvez incluir nesse vídeo. Então, eu vou esperar um pouquinho pra fazer, tá? Enquanto isso, vocês ficaram aí com o vídeo dos meus batons, só batons mesmo, mate favoritos. Os batons mate são, com certeza, os batons de meu acabamento preferido. Eu amo porque dura muito nos meus lábios e eu acho que o acabamento é maravilhoso. Fica parecendo um veludo, meu amor. Eu acho lindo, 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 lindo. Então, se você gosta de batons mate, se você gostou desse vídeo, não deixe de me dar um joinha. Que aí você me ajuda na divulgação do meu vídeo, do VEDA, do meu canal. E também ajuda na relevância dos vídeos do VEDA pra mais pessoas poderem ver. Não deixe de se inscrever no canal também, que aí você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora. Tanto do VEDA, quanto os vídeos que estão aí pra frente por vir. E aí você pode também ver os vídeos mais antigos que eu tenho aqui no meu canal, que tem vídeos bem legais, que eu tenho certeza que você vai gostar. E não deixe de me seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Tá tudo aqui pra você poder me seguir. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Eu espero que vocês estejam gostando do VEDA. Eu tô adorando fazer. Deu aquele desânimo, mas agora já passou. Eu tô super bem, tô animada e vou continuar a fazer até o final, tá bom? Um beijo pra vocês e até amanhã. Tchau! Aí, no final do vídeo, ó... A boca já tá assada. Brrrr. Tchau!